São mais pessoas para poder fiscalizar o que executa. Então nós temos que ter essa cautela e esse cuidado, porque senão não precisa de ter. É melhor a gente fechar as portas, nós não teremos nenhum subsídio, porque somos para o povo, para governar para o povo, para a gente lá para o povo. Então nós temos que ter essa cautela e esse cuidado para não fazermos algo depois, que possamos nos defender e nos envergonhar perante a população. Então, não me se derrotar dos trabalhos que nós desenvolvemos, até agora, se loucura que foi um trabalho que nós analisamos todas as legislações, as emendas que fizemos, que eu consciente também da legalidade, da seriedade delas, é um trabalho que é a nossa obrigação em fiscalizar o executivo, colocar as emendas que nós possamos fazer um trabalho melhor para a população. Então eu acho que é bom cada um ter esse cuidado, porque terão novos pródigos viram dessa casa, porque esse amanhã ele vai voltar contra os vereadores, porque está tirando de nós o direito de fiscalizarmos. Então se essa casa, todo pródigo vier tirado de nós o direito, é melhor então nós pedirmos para sair do carro. O que é que nós estamos fazendo aqui? O pé é o de que? Então só vamos sair e deixar essa consideração que a gente está assinada. Bom dia a todos, bom dia a Délio. Eu quero dizer a todos, eu voltei com toda a consciência do que eu estou fazendo, porque na verdade o prefeito da Avenida Prefeitura foi um prefeito que se ele não fosse um cara novo que tivesse candidatado no município eu também não ia candidato. E tem bastante consciência disso, que para nós fiscalizar não é preciso nós segurar nem projeto dele, nem travar os andamentos dele. Eu acho que nós temos que andar atrás dos problemas do município, porque se isso fosse a solução de trabalhar de sempre foi bem feito aqui, porque tem muita lei e documento dentro dessa casa, mas as aprovações de trabalho foram sempre vagarosas. Então até por isso eu quero dizer, eu tenho toda a certeza que tudo que fiz aqui, eu não vou decepcionar. Eu tenho confiança para você. Quem tem presente? Se gostar de deixar que estava a minha, meu ponto de vista também, que nesse, já que todas as emendas que foram apresentadas, já que todas as emendas que foram, né, através de estudo, com contadores, o assessor juízo da casa, não foi nada para travar o município, foi só para manter o que o governador foi eleito, para fiscalizar, não é para andar atrás do município, caça nova, atrás de caminhão, atrás de patróleo, fazer lei e fiscalizar o município. Se os vereadores estão abrindo mão desse direito de fiscalizar, eu já vou concordar com o governador, mas nós podemos fechar as portas e ir embora para casa. Porque se o vereador for ele para fiscalizar, a primeira função dele é fiscalizar o município, se ele não quer fiscalizar, infelizmente eu vou contar aqui, porque eu estou com vergonha de ser vereador hoje. O meu apelo, a minha tristeza de ser derrotado tudo 7x5, porque ter modificado nem um pouquinho, pelo menos 7x6, nem um ou dois variados, não fica, da impressão que está tudo combinado, eu tenho vergonha de ser vereador com o município do Camaralíba ou mesmo? São impressões. Eu, TVA, vou lembrar aqui. Eu vim roda, brela. Vou me vergonha de ser vereador. Você nem lembra, senhor? Nem lembra? Não meu lembra. Vou me vergonha de ser vereador a parada com o senhor. 3 horas na Câmara Vereador Juvenal Vereador Juvenal Vereador Juvenal Eu que estou muito consciente Embora eu tenho vergonha Eu, vocês podem ter certeza Que nada vai ter citação Eu que sou um defensor do povo Palmeiras que tem uma conversa Depois que o Sérgio Oru Sou uma pessoa que toda a vida Defendia os funcionários e defende o mundo Tem causas aqui Que está correta, tem umas que tem que mudar E como a comissão aprovou É, fez uma mudança para os dois Porque não tem o tempo para nada completo Em causas de chuva você derruba E se você não pode votar Coisas em dúvida E como tem várias emendas Aqui, o governo só tem que ajustar O que é que é esse governo que faz Quem quer falar do governo Ob Marx Não pode votar Mas sei que vai estar Mas não é até mesmo Outra vez Se não tivesse amor O governo owners Então por que é esse governo Eu o Odense Capaz A paz do que eu viguto Juvenal Nós vamos encerrar a reunião Porque não tem condição de... A paz do que eu vou Tá encerrado a reunião em nome de Jesus Tá em nove jeitos